Hoje usando de ciência aplicada na prática e de forma simples aqui, nós vamos ver como é que você pode ter um corpo 90% fit, natural, saudável e bonito, mas fazendo somente 10% do esforço que fazem os influenciadores fitness que você vê por aí. E mais eu vou te mostrar aí 5 passos pra te ajudar a aplicar tudo isso na prática sem se tornar um escravo de uma rotina fitness maçante. E ainda te mostrar a realidade pouco falada e por trás desses corpitos bonitos aí que você vê de muitos influenciadores por aí, né? E depois de mostrar isso eu quero ver a tua opinião, se você, sabendo do que a gente vai ver aqui, escolheria estar na pele daquelas pessoas ou não. Então pegue seu cafezinho e venha junto comigo agora pra esse vídeo. Se você é novo aqui, meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou pesquisador independente de ciência, da nutrição, autor, best-seller e também criador do único método metabólico de emagrecimento, o Acelerador Emagrecer de Vez. Eu tô aqui semanalmente ajudando como é o melhor a chegar no seu presidial, emagrecer de vez, recuperar profundamente a sua saúde, tudo baseado na melhor ciência que eu tenho acesso e sempre sem balelas. E eu vou resumir pra você aqui a rotina diária e fitness de uma influenciadora qualquer que eu achei aqui documentado, né, na internet, pra usar como exemplo. E você me diz se esse seria o preço que você gostaria de pagar pra ter um corpo parecido com ela, ok? Aliás, nada contra essa pessoa em particular, é somente um exemplo aí que tá mostrado nessa matéria, que exemplifica basicamente uma rotina muito semelhante que muitos desses influenciadores têm, tá? E depois de te mostrar isso, eu vou te contar como é que você pode ter 90% deste corpo somente colocando 10% do esforço que essa pessoa tá colocando aqui, combinado? Então aqui uma matéria no jornal Metrópolis que documentou aí a rotina dessa influenciadora. Então algumas coisas que a gente vê nessa rotina. Primeiro, ela malha todo santo dia desde os 19 anos de idade, de segunda a segunda, tá? Incluindo sábado, domingo, todo santo dia. Ela faz uma dieta de restrição calórica, né, como de praxe, e também come marmita fitness duas vezes por dia. Ainda, ela diz que incha muito facilmente com alimentos diversos, bebidas alcoólicas e também na TPM, né? Então ela diz que tenta manter a atividade física e alimentação em dia pra não inchar. Então é uma rotina muito cuidadosa, né? E lembre-se, estar em forma significa estar 100% saudável, né? Se você incha muito fácil, tem coisas aí que poderiam ser investigadas. Ela faz tratamentos aqui externos também pra melhorar o contorno corporal, gordura localizada e a textura da pele. Além de ter investido também em tratamentos na região do bumbum e para potencializar a musculatura. Então nem tudo, digamos, é 100% natural, né? Ela faz tratamento com esteticista também a domicílio, já que ela sofre com retenção em algumas fases e isso ajuda ela a desinchar. Ela diz que valoriza também e gosta muito de nutrir o corpo com alimentos de qualidade, ótimo, né? Mas ela come, enfim, pão sem glúten no café da manhã e uma nota que glúten nem é o único problema relacionado ao pão e muitos outros alimentos. Então o próprio conceito de alimentação saudável hoje em dia foi deturpado, né? Ela diz que evita o açúcar ao máximo e ficar beliscando ou ingerindo calorias à toa também. Tem gente que tem um medo extremo de açúcar e entende realmente quais são as boas fontes, as más fontes, como isso de fato afeta o corpo, etc. Então se limita bastante, né? Ela faz uso de diversos suplementos diariamente aqui e também se permite comer um pedacinho de chocolate amargo aqui por dia por causa da densidade calórica. Então você vai entender já essa fissura por calorias, né? Ela diz que o diferencial desse tipo de chocolate é o maior teor de cacau, fonte de antioxidantes e ausência de açúcar. Então, de novo, medo, medo, medo de tudo que é doce, né? Carboidrato, etc. Mas contém gordura, então não é bom exagerar. Como se gordura de fato fosse ruim e a gordura do chocolate, da manteiga e do cacau é uma gordura saturada de alta qualidade, né? Ela falou que tenta comer um tablet de 30 gramas por dia e só. Ela falando que gostaria de ter outras atividades e hobbies, gostaria muito de fazer isso, mas ela não tem tempo livre, como você pode imaginar com essa rotina, né? E ela finaliza dizendo o seguinte, tudo na vida é uma questão de prioridade e treinamento. Quando você perceber, já está viciado. E quem disse que o objetivo da gente é se viciar em exercício, não é verdade? É fazer exercício e se sentir bem. Não viciar, não depender disso pra manter a boa forma. Então me diz, né? Que tal pagar esse preço que ela tá pagando aí, com essa rotina fitness maçante pra ter um corpo igual dela? Você pagaria? Não sei, a tua opinião respeita de qualquer forma, né? Agora entenda o seguinte, para um influenciador fitness, uma pessoa pública na internet aí, do corpo bonito, esse influenciador, ele é o produto do próprio negócio. O corpo dessa pessoa é o produto do próprio negócio. Então ele é um escravo do próprio trabalho, né? Não é verdade? E infelizmente a maioria desses influenciadores não tem um conhecimento profundo de ciência, da nutrição, ou mesmo experiência, pra conseguir focar somente naqueles 20% das coisas que realmente geram 80% dos resultados. E acabam gastando tempo, esforço aí, focando em 80% das coisas que são responsáveis por apenas 20% dos resultados. E mais, como eu falei, ser fit em forma tal não significa estar saudável fisicamente ou saudável psicologicamente. Aliás, muitas dessas pessoas sofrem com problemas de fecundidade, de fertilidade, né? As mulheres, obviamente, também homens com problemas hormonais. E sem contar em problemas mentais, desmotivação, esses vícios, essas gulas, essas coisas estranhas que dependem de terapia, etc. Então não se engane achando que aquele corpo bonitinho significa uma saúde mental ou uma saúde física necessariamente. Agora então, a pergunta de ouro é o seguinte, né? Por que raios esses influenciadores precisam fazer tanto esforço pra conseguir sustentar a boa forma e como você pode obter um corpo parecido fazendo somente 10% do esforço deles? Primeiro, esses influenciadores precisam necessariamente fazer todo esse esforço que eles fazem porque eles estão presos no que eu chamo do paradigma calórico do emagrecimento. Por isso, eles precisam necessariamente viver uma rotina que eu chamo de restrição e forçação, não é verdade? Ou seja, você se restringe, né? Você restringe as calorias que você come e você força a queima de calorias com exercícios. Porque veja, se você acredita que a boa forma é um mero resultado de uma conta calórica de quantas calorias você ingere e quantas calorias você gasta, né? A única coisa que sobra aí, já que o corpo é simplesmente uma calculadora, é você viver tentando reduzir de um lado e aumentar do outro pra tentar fechar essa conta calórica. Agora, já há várias décadas, nós sabemos empiricamente, também sabemos na ciência também, na literatura científica, que essa forma calórica, esse paradigma calórico de se emagrecer é o mais difícil, que requer o maior esforço e também é o mais insustentável no longo prazo. Então tem toda a questão do efeito sanfona. Uma minoria das pessoas conseguem manter o peso no longo prazo quando elas perdem peso dessa forma, não é verdade? E aqui está um segredinho para você ter em mente, tá? Você só precisa contar calorias no geral se você come porcaria. O que, Rodrigo? É isso mesmo. Você vai entender um pouco mais sobre isso. Então como fazer diferente, né? Como obter 90% de um corpo fit com apenas 10% do esforço? É entendendo este fato a seguir que muda o jogo completamente. Então presta atenção. O ganho de peso não é um problema calórico, ele é sim um problema metabólico. O que realmente define o seu corpo e a sua saúde é muito menos o quanto você come ou o quanto você se exercita e muito mais o que você come e como você se exercita se você sequer se exercita. E mais, o que você come irá definir automaticamente, em grande parte, o quanto você come. Então tornando basicamente desnecessária qualquer foco, né? Qualquer desnecessário, qualquer foco na contagem de calorias e controle de quantidades. Veja o seguinte, ó. Quem emagrece dentro do velho paradigma calórico, como a gente está vendo aqui, faz isso suprimindo o metabolismo durante o processo basicamente e treinando esse metabolismo a rodar cada vez mais lento, deixando você mais propício, cada vez mais propício para ganhar peso de forma fácil e rápida, resistindo a queima de gordura o máximo possível, não é verdade? Então nesse grafo que eu fiz aqui, eu mostro basicamente isso. A gente vê essa linha amarela na pessoa que emagrece com o paradigma calórico. O peso começa a cair à medida que você corta calorias e se exercita mais. Só que o peso começa a cair, mas o metabolismo também começa a cair e se adaptar a essas restrições todas. Então à medida que o peso começa a cair, essa perda começa a ser atenuar, né? Começa a parar até que você atinja o quê? Um platô, obviamente, porque o corpo vai se adaptando, vai adaptando o metabolismo, vai reduzindo o metabolismo até um ponto onde você não consegue cortar mais calorias ou se exercitar mais para continuar forçando o emagrecimento, porque o metabolismo agora está resistindo, então essa perda vai atenuar e vai parar no ponto não importa o quanto de esforço você coloque. Agora, quem emagrece focando no paradigma metabólico ao invés de emagrecimento, né? Queima gordura naturalmente através de uma reativação correta do metabolismo de energia no corpo que desbloqueia de fato a produção de energia no nosso corpo a nível das mitocôndrias, a produção de ATP, você consegue melhorar a conversão das calorias que você come em energia celular e isso faz toda a diferença, porque isso vai começar a dar uma vazão natural à gordura estocada, acelerando as funções metabólicas ao invés de retardar as funções metabólicas, né? Como no outro caso e deixando mais difícil agora o ganho de peso, não emagrecimento. Então nesse gráfico aqui mostra basicamente o que acontece com o paradigma metabólico. Então você vê o peso começa a cair aqui e continua caindo à medida que o metabolismo agora nessa linha alaranjada ele começa e começa a se manter ou começa até a acelerar à medida que a gente vai reativando ele e turbinando ele devagarzinho, melhorando a conversão de energia no corpo. Então você emagrece à medida que o metabolismo começa a se ressuscitar. Então essa perda de peso começa a cair e não tem por que atenuar e não tem por que chegar no platô antes de você chegar no seu peso ideal, porque o seu metabolismo vai te ajudar a chegar lá mais fácil. É completamente diferente, é uma quebra de paradigma, certo? Então tem outra coisa também que quase ninguém sabe aqui, que é interessante, que é legal de adicionar aqui. Há não tantas décadas atrás, há pouco tempo atrás, a maioria das pessoas vivia, a maioria delas vivia no peso ideal, sem a menor fissura, sem mesmo entender o que caloria era e sem mesmo se forçar a se exercitar. E aqui o pulo do gato, ainda assim, essas pessoas em média comiam mais do que a pessoa média de hoje em dia. Incrível, isso está bem documentado. Por exemplo, esse estudo dinamarquês aqui mostra que no começo do século XX, as pessoas lá comiam em média 3 mil calorias por dia e a atividade física era insignificante e as pessoas eram em forma naturalmente. Nos Estados Unidos, há várias décadas atrás, a recomendação oficial do governo era de uma ingestão mínima de 3 mil calorias por dia para os homens e de 2.500 calorias por dia para as mulheres. E hoje tem muitas pessoas que ganham peso comendo míseras, 1.500 calorias por dia, porque o metabolismo está estragado. Lembra quando a gente vê no rótulo a recomendação de calorias que é 2.500? Não sei se você lembra, faz um tempo já. Eu lembro. Hoje em dia, a recomendação é de 2 mil. Então, eles estão reduzindo a recomendação, porque o metabolismo e a população no geral está indo ladeira abaixo. E é por isso que as pessoas engordam tão facilmente hoje em dia. E no passado também, as pessoas não só eram em forma, mais naturalmente, sem controlar calorias, mas também não sofriam nem perto da quantidade de hoje de doenças metabólicas, como diabetes, essência insulina, síndrome metabólica, etc. Então, as pessoas nunca pensavam em calorias. Até porque o próprio conceito de calorias na nutrição é um tanto recente. Então, isso não fazia parte do linguajar das pessoas. Então, o que mudou em tão pouco tempo que hoje, basicamente, força a maioria das pessoas a contar calorias e se exercitar bastante para sequer conseguir manter o pênis ideal? O que mudou foram várias coisas, obviamente. Mas, notoriamente aqui, o que mudou muito foi a qualidade dos alimentos ofertados à população. E não só isso. Mudou também a doutrinação em torno de alimentação. De forma que eles conseguiram, basicamente, ensinar a doutrinar a população hoje a tentar evitar os alimentos que mais nos ajudam e sempre ajudaram na história. E doutrinaram elas a preferir, ao invés, alimentos sub-ótimos que mais atrapalham do que ajudam a nossa vida. Então, eles, basicamente, conseguiram deturpar o próprio conceito de alimentação saudável. Então, veja só. Se eu mesmo estivesse agora bastante acima do peso e com uma saúde aquém daquela que eu gostaria, eu, basicamente, seguiria esses cinco passos a seguir aqui, básicos, que, basicamente, te mostram o caminho que eu seguiria para solucionar esse problema e conseguir, de fato, 90% dos resultados de um corpo fit bacana, colocando apenas 10% do esforço necessário para isso. E o primeiro passo aqui é tome controle da sua alimentação. A melhor forma de controlar alguma coisa é controlando essa coisa. Não terceirize o controle de qualidade do que você come todos os dias. Isso é muito importante. Entenda que cada célula do seu corpo, cada neurônio, cada músculo, cada pensamento e até o seu humor irá derivar da capacidade do seu corpo de gerar energia limpa, ATP, das calorias que você ingere todo dia como combustível. Ou seja, a qualidade do que você come, das suas coisas alimentares, determina a qualidade e a energia que o seu corpo tem para utilizar. E se você quer confiar essa qualidade a um restaurante, a pedir fora, ao entregador de marmita, que seja como a gente viu, a decisão é sua. Porém, eu sugiro muita cautela nesse quesito, que se tem algo que vale a pena controlar, é basicamente a qualidade do combustível que você coloca no seu corpo todo dia. Não é verdade? E por isso, eu sugiro que você tome a decisão de você controlar como você prepara as refeições, de como você come em cada refeição. Preparando você mesmo ou tendo alguém de muita confiança que faça isso por você. E não precisa ser complicado de forma alguma. Pode ser muito simples, já vai ver isso. Passo número 2. Uma vez que você tomar controle da sua alimentação, o próximo passo é fortalecer essa alimentação. Então, aqui esqueça o controle de quantidades e foque mais no controle restrito de qualidade do que você come. De nada adianta você ter controle total do que você come e ter uma alimentação fraca em cima disso. A mágica acontece quando você tem o controle, mas também decide ter uma alimentação forte. Agora, o que é uma alimentação forte? Se você é novo aqui, se você não me acompanha, se você me acompanha, você já sabe o que é uma alimentação forte. Eu venho falando disso aqui há bastante tempo para você. Inclusive, veja meus outros vídeos que eu tenho sobre isso se você quer se inteirar. Mas, em essência, uma alimentação forte é uma alimentação prometabólica, natural, nutritiva, facilmente digerida e altamente biodisponível, que faz uso inteligente de todos os macronutrientes. Por exemplo, a gente tem os carboidratos fortes aqui, que podem ser tubérculos de vários tipos, batatas, pode ser caçava, o aipim, pode ser inhame, podem ser frutas de vários tipos, podem ser coisas como abóboras, etc. Adoções naturais como mel, etc. Proteínas fortes, proteínas de origem animal, carnes, peixes, frango, ovos, laticínios de qualidade, por exemplo, frutos do mar. Gorduras fortes como gorduras naturais e ancestrais, como a manteiga, a ghee, o azeite de oliva de qualidade, o óleo de coco, etc. Evitando ao máximo gorduras fracas, como os óleos de cozinha tradicionais, na verdade. Isso tudo é alimentação forte, é o controle restrito de qualidade do que você come no dia a dia. Então, agora, você tem o controle sobre o que você come, você fortaleceu o que você come, fortaleceu a sua alimentação, tornando ela uma alimentação forte. Então, o próximo passo agora é você simplificar a sua alimentação. Simplifiquem, siga o padrão do KISS, que a gente fala aqui, né? É o Keep It Simple, Stupid, né? Deixa as coisas simples, um imbecil. Basicamente, a tradução é essa, né? Não precisa complicar se você pode simplificar. Então, pense em cada prato que você tem, basicamente, em ter uma proteína forte como base daquele prato. Aí você tem um ou dois acompanhamentos, que são legumes de fácil digestão, por exemplo, naquele prato. E você tem uma escolha de carboidrato forte, pode ser um tubérculo, uma raiz, uma abóbora, uma fruta de sobremesa, o que é que seja ali dentro. Basicamente isso. E no final, uma gordura aprovada, uma gordura forte que você usa para cozinhar. Muito simples, né? A proteína forte como base, um ou dois acompanhamentos, um carboidrato a sua escolha e uma gordura aí forte para cozinhar. Muito simples. Com isso definido, você pode cozinhar um monte de coisa adiantado, deixar preparado na geladeira, aquecer ou levar a marmita que você fez para o trabalho também. Ou se você quer cozinhar na hora mesmo, você cozinha já sabendo da simplicidade que pode ser construir o seu prato. Não precisa de um monte de molho, preparações complicadas de forma alguma. E você pode repetir bastante as refeições durante o dia para simplificar em nome do objetivo que você quer de boa forma, nem que seja temporariamente. Então nessa fase aqui, você não precisa de criatividade. Eu sugiro que você não pense em criatividade e inventar moda, mas pense em praticidade somente. E para quem gosta de ideias, gosta de cozinhar, tentar coisas novas, eu tenho mais de 100 receitas para café, almoço, jantar, lanches, até sobremesas dentro do programa Acelerador Emagrecer de Vez. Receitas fortes, práticas e fáceis lá dentro. Então basicamente, eu seguiria uma alimentação nesses moldes aqui por umas 4 semanas, tentando dar o seu melhor para não pisar muito na bola durante esse processo. Entramos em exercícios até agora, no terceiro passo, eu diria talvez como bônus, se você quiser, fazer umas caminhadas relaxantes. Isso é relaxante, não é corrida, não é exercício pesado, é uma caminhada relaxante para melhorar o sistema cardiorrespiratório e também a detoxificação do corpo com a circulação de línfana, do sistema linfático, etc. Muito simples. Agora o passo número 4 aqui, que é você dar um tapa no botão de gostei desse vídeo, se ele está sendo útil, se está agregando para você, isso me deixa bastante feliz. Se você não segue aqui o canal também, siga aqui porque esse tipo de informação você não costuma ver em outro lugar. Maravilha? O passo número 4 é você montar uma rotina então sustentável para você, que você consiga sustentar por tempo suficiente até você atingir seu objetivo e preferencialmente também depois disso também. Então repita essa rotina que você fez de tomar, de fazer suas próprias refeições, fortalecer elas, montar seu prato tranquilo, preparar, simplificar tudo. Tente seguir essa rotina pelo menos 5 dias na semana, de segunda a sexta, onde você tem o maior controle possível. E no final de semana, tente fazer seu melhor para pelo menos comer bem metade do tempo. Reservando talvez uma ou duas refeições para dar o que eu chamo de uma jacada limpa. Porque comer uma coisa que você sabe que não é a melhor coisa do mundo, mas vai te ajudar psicologicamente e pode ajudar fisiologicamente também em termos de sair da linha um pouco para deixar o metabolismo espertão. Então tente fazer isso no quarto passo, isso vai te tornar muito mais sustentável essa rotina. E daí o quinto passo aqui, à medida que você enxuga, já vai perdendo peso, já está vendo resultados de saúde com essas mudanças todas, já se sente mais energizado, com mais disposição. É aqui, neste passo, que eu sugeriria que você pode escolher uma atividade física. E se você quer começar a desenhar o corpo, uma boa escolha seria um exercício simples que desafiem a sua musculatura, que seja de resistência, que seja de levantamento de peso, seja na academia ou seja em casa com o próprio corpo. Eu tenho o meu próprio programa Exfort também, que eu ensino como fazer isso em casa. Mas enfim, um protocolo de exercício simples que desafia os seus músculos e que você pode fazer de duas a três vezes na semana. Não precisa fazer mais do que isso. Pode ser até menos de duas horas no total na semana. Porque quando você tem um metabolismo ágil, uma boa nutrição, um pequeno e correto estímulo muscular é suficiente para gerar os melhores resultados. É assim que a gente consegue focar nos 20% das coisas que geram 80% dos resultados. quando a gente entende mais profundamente como as coisas funcionam. E no geral, então, faça isso tudo por basicamente uns dois meses que você vai notar já como isso vai se tornar uma nova rotina para você natural e tranquila de se seguir. Isso tudo te dará naturalmente um corpo em forma, bonito, energizado, saudável, à medida que você foca somente nas coisas certas, sem perder tempo com coisas à toa e com 90% menos esforço do que esses influenciadores aí infelizmente fazem para tentar sustentar aquela boa forma que eles sustentam dentro do paradigma calórico. Nessa forma que a gente está fazendo aqui, focando as coisas certas, a gente começa a solucionar as coisas de dentro para fora, construindo e reativando o metabolismo que vai te ajudar daqui para frente a emagrecer muito mais fácil e bloquear o reganho de peso, fazendo você sentir melhor melhor à medida que você emagrece. E será que isso funciona? Bom, todo vídeo coloca um caso de sucesso aqui. Hoje tem a Fernanda Fraga que postou aqui 37 quilos a menos em seis meses só e meio com alimentação forte. Eu amo fazer parte dessa nova vida. Sensacional, Fernanda. Parabéns para você. Aliás, sugiro que você veja esse vídeo de novo. Anote os passos novamente. Mas se você for aquele tipo de pessoa que quer um atalho, quer um passo a passo, tudo mastigadinho, te falando exatamente o que comer, quando comer, na ordem certa, que é só seguir, você pode fazer isso também. Eu te ajudo. Eu tenho um passo a passo completo com listas de alimentos, receitas, exemplos de cardápios, fotos das minhas próprias refeições, áudios diários, vídeos, tudo guiando por todo o processo. Você pode pegar seu acesso a tudo isso, fazendo parte agora do meu programa de emagrecimento completo, o Acelerador Emagrecer de Vez, que vai ajudar você a acelerar o seu processo de emagrecimento focando nas coisas certas. Está dando já tanto resultado e eu tenho certeza que pode dar resultado em você também. E você pode testar tudo com garantia dupla e risco absolutamente zero. Porque a melhor forma é você entrar, ver tudo por dentro, testar já, sentindo a pele os resultados, aí você decide, ok? Então, se você quer entrar e testar tudo isso em você mesmo com o passo a passo completo, entre aí agora em aceleradoremagrecer.com.br e tem o link também na descrição e nos comentários aqui. Clica lá e a gente se fala lá dentro. No mais, eu espero que esse vídeo tenha agregado bastante para você, para te ajudar a entender como é que você pode conseguir mais resultados com muito menos esforço sabendo o que fazer. Um forte abraço e a gente se fala no próximo.